Música Canta mundo, reza povo, precisa limpar o ódio pra Jesus voltar de novo Canta mundo, reza povo, precisa limpar o ódio pra Jesus voltar de novo Oi amigos, nós somos as Galvão e nós estamos no Manhã Sertaneja, esse é o nosso programa No saco de estopa com embira marral, eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cordeiro, rainha de couro e um velho patrão Tenho um bar de esporo, uma rei e um laço, um cunhal de aço e rabo de tabu Tenho uma goiada ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru Bolão que é um quebrado, só resta o pavio, pra lembrar o freio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pé, apesar do zelo com que eu cuidei Também um cachimbo de canuto longo, quantos pernilombos com ele espantei Um estrivo esquerdo que eu guardei com jeito, porque hoje irei do nascer que eu quebrei É isso aí, programa Manhã Sertaneja retornando hoje diretamente aqui de São Luís do Paraitinga Aqui no Vale do Paraíba E atenção gente, a nossa edição hoje falando sobre a quadragésima Romaria Que sai aqui de São Luís e vai até a cidade de Aparecida Mas pra gente ficar por dentro do assunto, né? Como funciona, há quantos anos Também falar da localidade onde nós estamos De meu lado aqui está o Donizete, organizador do evento Que vai conversar um pouquinho com a gente Donizete, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por receber a gente Bom dia, é um prazer ter recebido vocês aqui na nossa cidade Que vem dar essa cobertura nacional na Romaria E passando pra vocês, essa Romaria Ela já está há 40, faz 40 anos que a gente vem fazendo esse evento É uma tradição da cidade Na verdade o responsável pela organização é a prefeitura Eu como funcionário da prefeitura Que organizo, que vem organizando já há 8 anos Passando pra vocês, essa Romaria ela sai de São Luís do Paraitinga E vai até Aparecida Ela leva, dura 4 dias, são 2 dias de ida Ela sai de São Luís O pessoal começa a sair aqui a partir das 8 horas Chega no pozo 3, 4 horas, a partir das 4 horas da tarde começa a chegar no pozo Lá a gente monta um acampamento Parece ser uma festa Porque nesse evento, nesse pozo A gente encontra mais ou menos 2 mil pessoas que vão até esse local Aí no dia seguinte, que é na sexta-feira A gente sai do pozo Em direção à Aparecida A gente chega lá, tá marcado pra chegar a 1 hora É uma... pra quem, acho que nunca foi num evento desse Além da fé, é uma higiene mental fora de série Que a pessoa passa 4 dias realmente esquecendo de tudo Tá, bom, durante toda essa edição O Donizete vai continuar aqui com a gente Mas ele falou do pozo, né Vou chamar o Edilson, que tá lá pra essas bandas Porque os cavaleiros já saíram daqui Que é o local, eles param para tratar os animais Tomar banho, enfim, jantar, pousar E amanhã todos reunidos, seguindo o rumo à cidade de Aparecida Eu vou chamar o Edilson Moreno, que está com um grupo de cavaleiros lá E vai trocar uma ideia com esse povo Edilson, é com você A Sônia também faz parte dessa... dessa cavalgada Eu queria que você falasse um pouquinho, Sônia Quanto tempo que você faz isso? Se é a primeira vez, se é a décima, é a segunda, é a terceira? É, décima e oitava vezes Décima e oitava vezes? É Conta o piquinho dessa história sua, participando aqui dessas cavalgadas Ah, eu venho mais incentivo do meu pai Agora o meu pai tá com 68 anos, minha mãe com 65 e continua vindo Eles estão aqui, eu venho mais pro incentivo deles Que legal Nossa, eu amo Eu venho quando meu filho é pequenininho Meus filhos me abandonaram e eu continuo vindo com meu pai e minha mãe Cresceram, cada um pro seu canto Cresceram pro seu canto, os filhos Cresceram pro seu canto, só filhos, neto E agora saiu com meu pai e minha mãe que vem Vem cá pai, chega aqui, chega aqui Vamos conversar um pouquinho com o pai Segundo a Sônia, que tá conversando com a gente aqui Ela tá conversando, falou o seguinte Eu tô aqui, graças ao meu pai, você tem quanto tempo que vem aqui? Trinta e três anos Trinta e três anos Trinta e três anos? Trinta e três anos Eu vim com o Manoel Neneco Há muito tempo E continua vindo ainda Continua vindo Muito legal Quer dizer que essa questão de você buscar Deus, buscar a espiritualidade Isso faz parte do dia a dia Faz parte do dia a dia Isso é isso? A gente descansa Descansa, né? Muito bem Tem gente que fala que cansa, não cansa Descansa Essa é a minha mãe que vai Ô mãe, vem cá mãe Vem aqui um pouquinho Vem aqui mãe Vem aqui Você vai acabar também Vamos acabar também? Fala Bom, é o seguinte A Sônia tá dizendo que a culpa de tudo isso que tá aqui Da Sônia A culpada é você e a culpada é o Zé Pretin Olha que bonito Tá vendo um ensinamento que você deu pra sua filha E hoje ela tá aqui Eu dei o ensinamento pros meus filhos e pros meus netos Aí ali a minha neta Vem cá neta, vem aqui neta Né? Aí é meu filho, que ele é neta, que é neta A neta tem qual o nome da neta? Vem cá, Elin Vem cá, Elin Olha que coisa mais chique do mundo E que lindo que ele é Vocês são de onde? Esse tá o Baté Tal Baté A comadre de Tal Baté também Nascido em Tal Baté, os dois? Muito legal Como é que você chama? Pá Quem? Rafa Rafa E você? Lucas Lucas, você é muito lindo Pelo que você tá vendo aqui O que você acha que vem pela frente? Ah, tem coisa boa ainda, né? Tem um almoço pra frente ainda, não tem? Ah, então o seu problema é comer É lógico Ah, tá certo Igual que você acha que é o problema gordinho Por favor Chega aqui um pouquinho, por favor Chega aqui, comadre O que você tá achando? Eu tô achando muito bom, né? Eu acho que assim Na verdade é o primeiro ano que a gente vem Mas meu pai, minha mãe, minha filha há muito tempo Oi, oi E minha avó trouxe meu cavalo É mesmo? Cadê o vovô? Vovô Ah, depois a gente vai falar com o vovô então, tá bom? Vovô Oi 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 Vovô 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 Cadê o seu cavalo? Tá com o vovô Tá com o vovô? Vovô Ah, depois a gente vai falar com o vovô, tá bom? Então tá Mas eu vim de carro com o papai Ah, você foi mais esperto Tá certo Vamos continuar conversando aqui Você tá chegando agora? Minha filha Então chega aqui pra conversar com a gente Desde os sete anos já vem na Romaria Desde os sete anos? Como é que você vê essa questão da espiritualidade? Sim, com certeza Acho que isso aí é em primeiro lugar pra todos, né? Primeiro vem a fé Que pra eles chegarem lá só mesmo com muita fé Porque não é fácil, é difícil Acho que muita perseverança eles têm E muita fé mesmo pra chegar lá Que não é fácil Apesar deles estarem se divertindo Mas assim, a fé deles é em primeiro lugar Com certeza Muito legal Seu nome completo? É Alessandra Andrade Andrade Como é que você chama? Luana Andrade Andrade Quem que é o Luca? Luca é você Êêêêêêêêê Então tá bom E você é o? O Rafa O Rafa Nome completo? Jaide Nogueira Júnior Beijinho pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente Daqui a pouquinho a gente volta Perfeito, Nilson! Obrigado, viu? Daqui a pouco a gente retorna, daqui a pouco também eu vou chamar o Donizete aqui para a gente falar um pouco sobre a cidade, o município de São Luís do Paraitinga. Fica com a gente, tem muita informação e no final da edição de hoje, o ápice dessa cavalgada, o ápice dessa romaria, todos chegando juntos à cidade de Aparecida. Intervalinho e a gente já volta com mais Manhã Sertaneja. Música 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 Música